Comprei tudo que minha filha de 2 anos encostou no mercado na cor laranja Ela foi num corredor que eu gosto muito, né E ela começou a falar pra mim se podia levar Eu falei, não, tá doida? A única coisa que ela encostou nesse corredor foi esse suquinho Vou falar que é suquinho, tá? Eu achei muito fofo da parte dela ela parar na parte dos bebês e pensar nos filhos dela Todos os sabonetes estavam um absurdo Ainda bem que o mais barato era o da cor do desafio Falar pra vocês que eu fui no corredor do shampoo pra comprar um pra mim Mas ela acabou encostando no laranja Então eu não ia comprar vários à toa, né Se ela já tinha encostado Não podia faltar o corredor do sabonete, né, gente Ela me empurrou pra lá e pegou um pacotão Ela encosta em tudo no mercado, gente Ela começou a encostar nessas bolachas Eu levei porque tem parte laranja e eu acho que vale, né Mas aí eu esqueci de um detalhe O Kinder também tem parte laranja Por que que o Kinder tem parte laranja? Porque ela pegou mais duas caixas dessas, gente Eu fui no corredor pra ir pro caixa E ela encostou em todos os chips do corredor E finalmente acabou o desafio E é claro que eu tinha que falar pra o pai dela que ele que ia pagar Ele disse que não, mas no fim teve que pagar Ele disse que não, mas no fim do corredor do corredor do corredor do corredor do corredor do corredor do corredor